Hoje minhas ideias são com caixinha de óculos. Geralmente nós temos óculos em casa, às vezes vão vencendo, a gente vai trocando de óculos e as caixinhas vão ficando acumuladas em casa. Por que não reciclar? Olha só essa vermelhinha, que bonitinha. Tá bem preparada já para um artesanato. Nós vamos ter três ideias, tá bom? E se você já gostou das minhas ideias, você pode dar o seu like aqui pra mim e se inscreva no canal, se você não for inscrito. Vamos às ideias. O primeiro passo é você usar um algodão com acetona e retirar a marca da ótica. E para a nossa primeira ideia, nós vamos usar essas cartelas adesivas com pedrarias, strass, que tem bastante brilho. Eu colei uma bem no meio da caixinha e agora vou tirar da cartela, que ela já é adesiva. Se você quiser, pode até passar também a cola, alguma cola, pode ser a cola instantânea ou outra cola que você deseje pra fixar bem o trabalho. E vai colando aí na caixinha do seu jeito com o material que você tem na sua casa. E na parte de baixo da caixinha, eu vou usar esses adesivos de strass também, autocolante. Eu vou cortar as tirinhas e colar na parte de baixo da caixinha. O interessante é que as caixinhas, elas já têm um ótimo acabamento interno. Você pode notar, olha, que elas já vêm preparadas pra você guardar o que desejar. Nós vamos colocar como peizinhos, quatro peizinhos dourados, que na verdade, isso aqui são fechos de bijuteria, tá? Que eu tinha em casa, uns fechoszinhos pra colar, grande. E eu vou colocar como peizinho. Mas você pode usar qualquer outro objeto usando a sua criatividade. E temos pronta a nossa primeira caixinha. Olha que linda que ficou. Vou usar ela pra colocar os meus anéis. Os meus anéis preferidos. Porque eu tenho muitos anéis, mas aqui não cabem todos. Então, eu escolhi os mais prediletos e vou guardar na caixinha. Ficou, então, um organizador de anéis. Olha que lindo que ficou. Para a nossa segunda ideia, vamos usar a caixinha preta e fazer uma decoupagem com papel de decoupagem. Você escolhe o papel desejado. Eu escolhi esse aqui, floral com preto. Achei bem legal. Eu vou retirar apenas uma película do papel. Você vai notar que o papel de decoupagem, ele tem duas folhas. Retirei apenas uma e deixei a outra. Pra ficar um pouquinho mais firme na hora da colagem. Eu cortei o pedaço certo da caixinha. Vou passar a cola branca e vou colar o papel de decoupagem em toda a caixinha. Tanto por cima, como por baixo. Pode passar nela fechada. Depois, a gente vai abrir. Eu passei cola branca também por cima do trabalho. Para ficar bem durinho. E depois de bem sequinho, você vai pegar um objeto, um estilete. Vai cortar no nível da abertura. E como decoração, eu vou usar uma tirinha de fita de strass. Que você também encontra em lojinhas de artesanato. Vou colar uma tirinha na parte de baixo, na beirada da caixa. E vou cortar também a tira de strass. Depois de colar embaixo, vamos colar aqui em cima. A caixinha vai ficar com esse lindo detalhe. Eu vou colar também os quatro pés. E na parte de cima da caixinha, eu vou colocar uma decoração. Vou colocar um broche que estava quebrado de bijuteria. Então, eu retirei a parte de baixo. E vou colar em cima da caixinha para decorá-la. E essa caixinha, vou colocar alguns colares meus prediletes. Claro que não cabem todos. Mas, você coloque aqueles que você mais usa. E ficou muito legal. E para terminar, vou colocar também um fechinho dourado colado na frente da caixinha. Que linda! Eu amei! Gostei demais! Vocês gostaram? Fala pra mim o que você achou nos comentários aqui do vídeo, tá? E a terceira caixinha, nós vamos usar pérolas. Esta caixinha, nós vamos pintar. Então, vamos retirar a parte de dentro da caixinha. Ela tem duas borrachinhas. Porque cada caixinha de óculos é diferente uma da outra. E vamos passar aqui. Primeiro, eu lixei a caixinha e passei uma mão de primer. E pintei na cor perolada. Essa tinta que eu usei, é uma tinta spray, tá? Eu acho que ela aderiu mais. Agora, é só colocar de volta. E vamos decorar com tirinhas de florzinhas de pérolas. E vamos decorar com tirinhas de florzinhas. E agora, é só colocar de volta. E vamos decorar com tirinhas de florzinhas. E vamos decorar com tirinhas de florzinhas. Após a colagem da fitinha de pérolas na parte de cima da caixinha, nós vamos também colar na lateral, na parte de baixo. Nesta parte de cima, também colei mais duas fileirinhas de tirinhas de pérola. E colei uma florzinha no fecho da caixinha. Você pode usar os peizinhos, pode usar pérolas flambuesa, ou pode usar as pérolas comuns, das menores pérolas de 20 milímetros, tá? Uma maiorzinha. Eu vou colar essas maiores, porque achei que ficou bem legal. E eu gostei muito do efeito dessas pérolas na caixinha, como os peizinhos. E olha que linda que ficou essa caixinha de pérolas. Agora, é só guardar aí os seus brincos prediletos, né? Aqueles que você mais usa. E temos prontas as três caixinhas de óculos. Eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários, qual foi a caixinha que você mais gostou, que eu vou lhe responder qual foi a que eu mais gostei. Se foi esta vermelha, que nós usamos aqui um organizador de anéis. Se foi a caixinha com decupagem, onde colocamos colares. Ou se foi a caixinha com pérolas, que guardamos brincos. Deixe o seu like aqui para o vídeo, para as caixinhas. E se você não for inscrito por aqui, espero que você se inscreva para receber as novidades. Tchau e até o próximo trabalho.